Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal. E hoje eu venho aqui com a sexta parte daquela série de vídeos de desenhos esquecidos do SBT. Essa é uma série de vídeos que eu gosto bastante de fazer e eu sei que vocês gostam também bastante de se relembrar aqui comigo. Então, hoje venho aqui com mais quatro desenhos que são bem esquecidos, né? Ou que tiveram a sua exibição feita pelo SBT esquecida. Então, bora para o vídeo. Eu vou começar aqui com um desenho que ele pode ser até meio recente, né? Talvez a galera que assistia SBT nos anos 2000 ou nos anos 90 não vai nem saber do que eu tô falando. Mas, como tenho irmãos caçulas, eu me lembro da exibição de Max Adventures, ou As Aventuras de Max. Que originalmente é conhecido como Paddle Pop Adventures. Que é uma série de televisão animada que foi produzida na Tailândia com seu primeiro lançamento em 2005. As animações foram criadas pelo The Monk Studios e são de propriedade da Unilever. Isso porque esse desenho, na verdade, é para fazer marketing de um sorvete da Kibon. Meu nome é Max. Em meu planeta surgiram cristais com imenso poder. Tem início. A série é baseada no mascote do leão da marca australiana de sorvetes Paddle Pop, também conhecida como Kibon no Brasil. E ele foi, na verdade, lançado como filme para promover a marca mundialmente. Mas acabou virando uma série. No Brasil, os episódios foram adaptados pela Unilever Brasil para serem exibidos na Nickelodeon desde outubro de 2012. Porém, ele também foi exibido no SBT através do Bondi Companhia em 2013. A história cega as aventuras de Max, que é um leão herdeiro do trono do reino do leão. Só que ele perdeu seus pais para o vilão da história, que é o Shadow Master, que tentou roubar as Lion Crystals para alcançar o poder supremo. O que o Max é salvo pelo seu tutor, que é o Professor Higabottom. E juntos, ele e seus amigos tentam coletar os cristais e deter o Mestre das Sombras. Junto com meus amigos, Leona, Professor Higabottom, Carlos, Twitch e Spike, eu deterei o Mestre das Sombras e salvarei o meu planeta. Eu já falei a respeito desse anime em um vídeo antigo meu, falando a respeito de dublagens perdidas de animes. Mas, dessa vez, o meu foco aqui é na sua exibição no SBT, que é uma história bem interessante. Como você sabe, os irmãos Let's Go adoram o Mini Tração Total. E são muito bons remodelando as máquinas a seu próprio estilo e criatividade. Eles são sempre extraordinários em qualquer corrida. É, mal posso esperar pela corrida. É, e eu também, Go. E eu serei vitorioso. Como é? A vitória vai ser Mini do Sonic. Eu acho que não. Quer decidir agora quem vai vencer? Eu topo, eu sempre tô pronto. Vamos nessa! Conhecido originalmente como Bakusokyo da Oretsu Endugo, conhecido no Brasil como Let's Ego, é na verdade uma série de mangá criada por Tetsuhiro Koshita, que foi publicada pela Shogaku-kan entre junho de 94 a outubro de 99. Depois a série ganhou uma adaptação pra anime. E ela gira em torno de carrinhos e miniaturas chamados de Mini 4WD, que são usados em corridas dentro de pistas especiais. Vale ressaltar que os carrinhos existem e que na verdade o anime foi criado pra fazer marketing do brinquedo. E a série conta com vários produtos, desde brinquedos, jogos de cartas, entre outros. A adaptação pra anime foi feita pelo estúdio Zback e foi exibida entre 1996 a 1998 lá no Japão. No Brasil a série foi exibida no SBT, só que ela teve uma exibição bem curta, sendo que apenas os primeiros 18 episódios foram dublados e exibidos. E eu vou explicar aqui agora essa história pra vocês. Por que que apenas os primeiros episódios foram exibidos? Para isso usarei no fonte o site Jbox, que é um site muito bom pra você que busca informações a respeito de exibições de anime no Brasil. Eles detalham muito bem as histórias e eu acho muito interessante e muito bom o trabalho deles. Lá por volta dos anos 2000, o Nelson Sato, responsável pela Sato Company, que distribui várias produções japonesas no Brasil, queria reerguer a sua empresa. Eles começaram a diversificar um pouco o catálogo e eles até adquiriam programas que não eram japoneses, como de costume. Um desses exemplos foi a novela argentina La Lola, que foi exibida pelo SBT. Mas o Nelson ainda se interessava pela compra de animes para serem distribuídos no Brasil. E foi a partir daí que ele adquiriu Let's Ego, pretendendo exibir as três temporadas que tinham um total de 153 episódios. E assim, né, criar aí uma nova mania entre a criançada, porque tinha Pokémon, tinha Digimon, tinha Beyblade. E aí teríamos, né, os carrinhos 4WD. A ideia não parece ruim, não é? Eles exibiriam o anime, os comerciais dos carrinhos e pronto, daria certo. Se deu certo com Beyblade, deu certo com Pokémon, com Digimon, daria certo com eles também. Bem, a empresa Long Jump, ela gostou da ideia e ela começou a importar brinquedos, né, do Let's Ego, para colocar a venda nas lojas de brinquedos. E isso tudo mesmo sem o anime ir ao ar. Bom, uma quantidade de carrinhos foi vendida, mas não era o esperado, né, não era a meta que eles esperavam. E um dos motivos para isso é que os produtos eram importados, então, né, o preço era caro, nós sabemos que brinquedos no Brasil são caros, então não era todo mundo que tinha condições de poder comprar esses carrinhos. Talvez se fosse algo produzido no Brasil, o preço sairia mais em conta e a história seria diferente. O Nelson comprou o Let's Ego e começou a apresentar para várias emissoras, só que nenhuma delas se interessava exatamente pelo desenho. Até que chegou na vez do SBT e eles resolveram fechar um acordo, isso lá por volta de 2006, e parecia que tudo iria dar certo, mas não foi bem assim. O SBT na época tinha um contrato de exclusividade com a Warner, que lhe rendia um bom catálogo de animações, porque juntava os desenhos da Warner com os da Turner. Então, não tinha naquela época uma necessidade de comprar um desenho animado fora desse pacote. E para Let's Ego ser exibido, a Sato precisaria de um patrocinador exclusivo, além de ter que bancar uma dublagem. Bom, apesar das barreiras, Let's Ego estreou no sábado animado, no dia 14 de outubro de 2006, às 7 da manhã. Pior horário para você estrear um desenho, porque não era todo mundo ainda que estava acordado, né? Disseram que a audiência até que foi boa, mas isso é só uma comparação com o horário, né? 7 da manhã, o que estava passando na TV? Aqueles programinhas de Shoptime? Programas religiosos? Então, meio que se tornava aí uma alternativa, né? A criança acordava cedo e via que já estava passando um anime na TV. Quando o SBT exibiu pelo menos 15 episódios, eles começaram a reprisar os 15 episódios outra vez. Isso durou poucas semanas, mas deixava as pessoas que acompanhavam o anime bem confusas. A Sato não estava mais dando conta de manter a exibição, porque tinha que pagar os dubladores, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, não estava dando muita audiência, os brinquedos não estavam sendo vendidos. E assim, eu fiquei com pena, porque eles tinham planos grandes para o Let's Go no Brasil. Eles queriam fazer os campeonatos com os carrinhos 4WD, eles queriam lançar uma trilha sonora gravada pela Larissa Tassi, que é também conhecida pelas músicas da Saga de Hades, do Cavaleiros do Zodíaco. Eles queriam que o filme do Let's Go fosse exibido no Brasil. Mas enfim, depois do fracasso no SBT, o Nelson voltou a oferecer o anime a outras emissoras. E aí chegou na vez da RedeTV, e até que ele conseguiu conversar bem com a emissora, eles demonstraram um interesse pelo anime, inclusive eles chegaram a distribuir banners e adesivos do anime com o logo da emissora, durante um evento por volta de 2007. Dizem também que o Let's Go seria lançado em DVD, só que não deu em nada. Os negócios não evoluíram, isso porque a RedeTV queria que a Sato Company pagasse pelo horário, assim como eram feitos com os outros programas na emissora. Por exemplo, os programas religiosos da RedeTV, eles tinham que pagar um horário. A fadinha do Brasil, a mesma coisa. Então, por fim, Let's Go parou de ser exibido. Dizem que no Brasil foram lançados pela Flash Star, dois boxes com o anime completo, que aqui é uma produção chinesa chamada Flash Dash, que é praticamente um clone, um walkbuster de Let's Go, só que com carrinhos de controle remoto. Ou seja, um caso deu certo e o outro não, né? Vocês se lembram do Garoto Bujiganga? Ele é o Garoto Bujiganga Tinha o desenho do Inspetor Bujiganga, que é bem lembrado até os dias de hoje, que já foi exibido na TV Brasil, no SBT e eu acho que em mais outros canais também. Mas aqui eu vou focar no Garoto Bujiganga, que eu nunca vi graça nesse desenho. Porque eu achava que ele era uma cópia de Inspetor Bujiganga, só que eles só trocavam os personagens. Garoto Bujiganga é uma série animada produzida pela Dick Productions, pela LP, pela France Animation e pela M6. Ela teve estreia originalmente em setembro de 95, lá nos Estados Unidos, e em outubro do mesmo ano, na França. Ao todo foram produzidas duas temporadas, em um total de 52 episódios. Agora vamos lá, vocês vão ver que isso aqui é uma cópia de Inspetor Bujiganga, só que com personagens diferentes. Nós temos o Garoto Bujiganga, que é um detetive biônico, com uma personalidade semelhante ao do Inspetor Bujiganga, que aqui ele é resgatado pela Heather. A Heather é essa moça. Lá na outra versão nós tínhamos a Penny, que era uma garotinha. E é claro que o Garoto Bujiganga conta com vários dispositivos de alta tecnologia, e braços e pernas extensíveis. Os implantes biônicos dele foram instalados pelo inventor suíço, o Miran Debo, que gosta da Heather. Só que é uma paixão não correspondida. Eu acho que essa é a única coisa, assim, diferente, né, do desenho. Até porque a Penny era uma criança, e aí não tinha nada dessas coisas no outro desenho. Aí nós temos o Chef Stromboli, que é praticamente uma cópia do Chef Kimby. Ele também é auxiliado por um cão robótico chamado G9. Uma vez que no Inspetor Bujiganga nós também tínhamos o cachorro, né? E a principal vilã da história, ao invés de ser o Dr. Claw, é uma vilã de seis braços que também usa uma máscara, né? Puxa, não mostra o rosto igual o outro vilão, né? Que é a Spydra, que está acompanhada por Boris, um abutre. Também acompanhada por um animal, né? No outro caso era um gato, e agora aqui é um abutre. E é por isso que eu achava esse desenho sem graça. Porque não era um enredo novo. Era uma cópia de Inspetor Bujiganga, só que com personagens diferentes. Mas para pensar, é praticamente a mesma coisa. Dizem que a dublagem está perdida. Você encontra alguns trechos dela na internet. Ela teve exibição na Globo, no programa Férias Animadas, no início dos anos 2000. Mas também teve uma exibição no SBT, no programa Bom Dia e Companhia. E essa exibição do SBT, ela é bem oculta. Porque eu me lembro desse desenho na Globo. Mas não me lembro dele no SBT. Até que pessoas chegaram para mim e falaram que esse desenho já foi exibido no SBT. E aí, o que você achava desse desenho? Você gostava? Não gostava? Comente aqui embaixo. Tem certeza de que ele vai dar conta, Myron? Claro! Mostra ela, garoto bugiganga! Como quiser, Double! Ativar kiss contra crime, garoto bugiganga! Agora eu vou falar de um desenho que vocês me pediram para falar nos comentários. Que é o Sardinha e Filé. Sardinha e Filé. A Noite do Bigode Vivo, versão brasileira Double Sound, Rio de Janeiro. Fiquei com medo! Hahaha! Esse filme idiota te deu medo? Você é patético! Nada me dá medo! É mesmo? Aaaaaaah! 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 Da Disney fazer a sua versão de Tom e Jerry. Não deu muito certo, né? Que é um desenho meio esquecido. O desenho conta a história do gato Sardinha e do cachorro Filé. Que vivem em brigas constantes. E o desenho praticamente é isso, né? Eu não me lembro muito dele. Eu tenho flashes de memórias de assistir esse desenho. Mas eu não me lembro da história, dos episódios. Teve a sua exibição lá no Disney Club, no SBT. Mas também foi exibido no Disney Channel, lá no final dos anos 90. E depois disso, ele nunca mais foi exibido em nenhuma emissora de TV aberta brasileira. E também por nenhum outro canal de TV paga. Apesar disso, muitos consideram esse desenho como um dos melhores desenhos do Disney Club. E se você se lembra dele, muito bem comente aqui. Se é isso mesmo, se ele era bom mesmo. Porque eu não tenho lembranças desse desenho. E bom, gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Calma, que ainda tem mais vídeo dessa série. O SBT exibiu muita coisa. Mas muita coisa mesmo quando o assunto é desenho animado. Então tem muito desenho que a gente se lembra até os dias de hoje, né? X-Men, Scooby-Doo, Liga da Justiça. Mas tem uns desenhos também que a gente simplesmente se esqueceu que foi exibido no SBT. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. E tchau, tchau.